A Força da Fé com Christopher Smith Mensagem do livro Nas Brumas do Passado Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos No núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Dr. José de Oliveira Campos Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães Omissão Sabemos que o mundo está enfermo Há desespero, há insatisfação Há violência a acompanhar todas as criaturas Existe a dor, a fome, a insegurança, a desesperança Mas tudo isso acontece pela omissão das próprias criaturas Muitos podem ter o conhecimento E permanecem estagnados Sem fazer nada para que a ignorância se torne menor Muitos possuem o conhecimento da luz E são incapazes de acender uma centelha pequenina no coração daquele que caminha em trevas Muitos são aqueles que possuem alegria Mas oferecem também as falsas alegrias fugitivas da terra Da alegria da reforma interior calcada no bem e na moral Eles estão distanciados Muitos caminham enfermos do corpo e da alma Quanto poderia ser feito por essas criaturas Se aqueles que possuem conhecimento e condições Resolvessem ajudar um pouco somente Vemos que a grande enfermidade do mundo é a omissão Aceitação permanente do mal em detrimento do bem Nós acostumamos com tudo que é negativo Com tudo que pode prejudicar as criaturas Vamos nos habituando, nos acomodando E com isso ocorre em torno de nós A decaída de muitos, o flagelo de tantos Meus caros irmãos Nós não podemos assumir a posição daqueles que querem reformar o mundo Mas se nós reformarmos a nós mesmos Certo é que aqueles que conosco convivem irão se reformar Ou terão condições de receberem de nossas mãos Um pouco mais de ajuda, de compreensão, de consolação E acima de tudo, exemplo dignificante O nosso Mestre Jesus, em toda a sua caminhada Nos deu exemplos de participação ativa sobre a alma E o comportamento das criaturas Sem, no entanto, se transformar no grande reformador de sua época Porque ele era o reformador de sempre Ele é e será sempre o mestre de todos os mestres Nosso Mestre Jesus O nosso Mestre Jesus A CIDADE NO BRASIL